Um avião de carga russo caiu quando pousava nesta quarta-feira na Sibéria. Os números ainda são desencontrados, mas a tragédia deixou entre 5 e 7 mortos. Segundo as autoridades locais, não houve sobreviventes. O modelo Antonov An-12 desapareceu dos radares perto da cidade de Irkutsk. O avião pegou fogo e várias equipes de resgate foram enviadas ao local. Não ficou claro até o momento se foi um pouso forçado, uma saída de pista, ou se o avião caiu antes de alcançar a pista. Os acidentes aéreos, que muitas vezes envolvem aviões militares, são frequentes na Rússia.